Olá, sejam todos bem-vindos a essa edição totalmente especial do Brasil Encanto. E sabem por que eu falei em especial? Porque é uma edição que faz uma homenagem a nossa música mais autêntica. Aquilo que muitos chamam de música de raiz, a raiz do nosso sonor destino. Hoje, nosso trio base, composto por Luiz José, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro, vai ceder espaço à música nordestina. Tradicionalmente interpretada nos meses de junho e julho, no Nordeste e em todo o Brasil. Reviver as festas que lembram fogueiras, balões, quadrilhas, bandeirolas, rojões e comidas típicas. É a vez do nosso forró, chachado, chote e baião. É hora da sanfona, do zabumba, do triângulo. É o tempo de sentir o gostinho da pamonha e da canjica. E quem vai mostrar esse som bem brasileiro para todos nós, são os grandes músicos Gabriela Mendes, Francisco Freitas e Valdécio Saraiva. Então afasta as coisas, jogue água no terreiro para a poeira não subir, chame alguém para dançar e vamos meter o pé no forró. Está no ar essa edição mais que especial do nosso Brasil Encanto. É baião, 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 baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor, presta atenção. Porém, na checa pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir porque eu vou cantar o baião. Baião, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor, presta atenção. Porém, na checa pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir porque eu vou cantar o baião. Baião, baião. Eu já cantei, balancei, chamei, goçando e xerém. Mas o baião tem o quê? Que as outras danças não tem. Por quem quiser só dizer. Pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Baião, baião. Baião. Eu já cantei no Pará. Toquei safona em Belém. Cantei lá no Ceará e sei que me convém. Por isso eu quero afirmar. Com toda convicção que sou louco pelo baião. Eu já cantei, balancei, chamei, goçando e xerém. Pai, tanto pra cá, vem junto ao meu coração. Eu já cantei, balancei, chamei, goçando e xerém. Sempre estarei, mas o baião tem o quê? E as outras danças não tem, porque quiser só dizer Pois eu com satisfação vou dançar cantando baião Baião, baião Vamos cantar! Ei, baião, 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 baião 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 Quando eu vim do sertão do seu bosto, meu boda-có A malota era o saque e o cadeado era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Quando eu vim do sertão do seu bosto, meu boda-có A malota era o saque e o cadeado era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo, no matulão Trouxe o gongue, no matulão Trouxe o zapuba, no matulão Só de maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Só de maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão O seu triângulo, no matulão O seu gongue, no matulão Só de maracatu e baião Só de maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando a lama virou pedra e manda caro secou Quando ribação de sede, bateu asas e voou Foi aí que eu vim-me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina Paraíba masculina Paraíba masculina, mulher macho sim, senhor Paraíba masculina, mulher macho sim, senhor Eita pau-pereira, quem princesa já roncou Eita paraíba, mulher macho sim, senhor Eita pau-pereira, meu baldoque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim, senhor Paraíba masculina, mulher macho sim, senhor Eita, eita, mulher macho sim, senhor Mulher macho sim, senhor Mulher macho sim, senhor Oi, que balanço bom Oi, que balanço bom Em meio ao amor comigo Que eu só saio de manhã, senhor Oi, vem meio ao amor comigo Que eu só saio de manhã Fica comigo, rola comigo Diz que é comigo que vai sair Nesse chamego, nesse chamego Sozinho ninguém consegue ser feliz Oi, que balanço bom Oi, que balanço bom Vem meio ao amor comigo Que eu só saio de manhã, senhor Que eu só saio de manhã, senhor O que eu só saio de manhã, senhor A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O sarenho tá no fim Só você chora por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje é um novo dia, o bem querer São João iluminou Arranjei o novo amor É o riacho de prazer A voz daquele rio e canta as águas Que faz o meu navio te esquecer Mas é São João Não posso esquecer Desde que a tentação Só é feliz depois da derradeira A fogueira era em mim Mas a fumaça era em você O sarenho tá no fim Só você chora por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Lá você pode até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Hoje é um novo dia, o bem querer São João iluminou Arranjei o novo amor É o riacho de prazer A voz daquele rio e canta as águas Faz o meu navio te esquecer Mas é São João Mas é São João Não posso esquecer Diz que a tentação Só é feliz depois da derradeira Não está muito gostoso Desse nosso programa? Pois aguarda aí só mais um pouco Que a gente volta daqui a pouco Com muito mais forró Para todos nós Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD Está ajudando a Casa de Vovó Dedé Nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Brasil Encanto Especial de Forró Todinho para você Então, está gostando? Pois vamos botar a sanfona para gemer Segura aí, seu menino Então, está gostando? Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da TVDD Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da TVDD Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da TVDD Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da TVDD Não se sabem o assunto Então, está gostando? E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me der esforço Até morrer Música Música A planta pede chuva Quando quer brotar Música O céu logo escurece Quando vai chover Música Meu coração só pede o teu amor Se não me der esforço Até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me der esforço Até morrer Música 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 Abri a porta Apareci A mais bonita Você riu Você riu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Do céu azul Lá onde eu não sei Lá onde é lei Lá onde eu não sei Seja o amor E os o fluido Bom do mel E do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abrir a porta Apareci Música Isso é a vida Isso é a vida É a vida sim Vamos cantar Lá lá onde eu não sei Todo site Lá onde eu não sei Lá onde eu não sei Eu não sei Lá onde eu não sei Como é Chega Quando eu não sei Lá onde eu tenho Você toilet Lá onde eu tenho Mas eu não sei Que quando eu sigo Lá conquo E quando chega o verão É um desacego por dentro do coração Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Sofre a menina, sofre o rapaz 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 E canário que muda a pena dói Amor que muda de pena dói E canário que muda a pena dói Amor que muda de pena dói E tome chote, mariquinha, tome chote Sazafinha, tome chote Tome mais, vamos simar E canário que muda a pena Amor que muda de pena dói Amor que muda a pena dói Amor que muda de pena dói Preciso desse teu amor Ai amor, mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos, seu sorriso Não posso ficar sem você Pois ficar sem você É viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor Que não ajude a comigo E espera meu amor Fica meu amor Fica meu amor, então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor Ai amor, mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos, seu sorriso Não posso mais viver Sem teus beijos, seu sorriso E espera meu amor Fica meu amor, então me leva pra morar contigo E aonde quer que você vá, se aonde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou E aonde quer que você vá, se aonde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso Não posso mais viver sem teus beijos, seu sorriso Não posso ficar sem você, pois ficar sem você é viver pra chorar Diga meu amor que não, mas jude a comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E aonde quer que você vá, se aonde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou E aonde quer que você vá, se aonde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou 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 É a edição especial do Brasil Encanto Que volta já já Bora de intervalo e é rapidinho Pra ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD É simples demais Quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube e digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho Para não perder nenhum lançamento da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD Está ajudando a Casa de Vovó Dedé Nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Dá pra sentir o cheirinho de milho verde ardendo na fogueira Nessa edição do nosso Brasil Encanto, né? Então vamos nessa! Mais forró pra todo mundo! Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro E vamos nós! Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Eu me lembro, me lembro, do sorriso dela Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem desde dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Eu me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meigo olhar Sua pele cor de jantar Me fez endoidar Dive, dive, dive Que me apaixona E vamos nós Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem desde dela Eu me lembro Me lembro, amei-me quando eu passe Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem desde dela Eu me lembro Eu me lembro, amei-me quando eu passei por lá Eu me lembro, amei-me quando eu passei por lá O meu olhar não leva jeito de chorar Quando vem o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Quanto eu vejo que essa praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Do que sempre ali na vida como estás A felicidade em mim é o teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Esse riso cristalino de alegria Esse riso cristalino de alegria Quanto eu vejo que essa praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Do que sempre ali na vida como estás Pois felicidade em mim é o teu amor Que é mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão A massa aperta o porto de outro amor Quando eu vejo que essa praia deu no mar A massa aperta o porto de outro amor A massa aperta o porto de outro amor Quando eu vejo que essa praia deu no mar Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu cheiro me dar prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tenha dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você É tão difícil ficar sem você E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tenha dó de mim O que é que eu posso fazer Aonde a máquina me leva Não dá pra ser feliz assim Não dá pra ser feliz assim Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nesta estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade explora Eu não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão O céu da ilusão Que não se acaba A música do vento que não para Quem sabe a luz de meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã do sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Há quem me der Eu me encontrar contigo agora E me esquecer das curvas desta estrada Mas eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Eu sou Eu sou levada pelo movimento Que tua falta faz Que tua falta faz Havia tanta paz Havia tanta paz No teu carinho Na despedida Na despedida faz Na despedida faz um dia lindo Quando eu voltar Agora segura aí um pouco Bora pra outro intervalo E daqui a pouco a gente volta Quer ver? Vá na barra de pesquisa do Youtube E digite TVDD Assim você se inscreve no nosso canal Não se esqueça de clicar no sininho Para não perder nenhum lançamento Da nossa TV Quando você acompanha os trabalhos da TVDD Está ajudando a Casa de Vovó Dedé Nessa missão constante de educar Crianças e jovens através da arte Vamos nessa? Inscreva-se já! Bom demais um sonzinho desse, né? Anima qualquer um! É assim que a gente comemora nossas festas juninas E é assim que o Brasil Encanto Presta sua homenagem ao finzinho Dessas nossas tradições de meio de ano Mas vamos de mais músicas agora! Música Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão botecô Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Pois era a noite de São João, havia balões no ar. Só de baião no salão, e no terreiro seu olhar incendiou meu coração. Vem no seu olhar, incendiou meu coração. Foi numa noite, igual a esta, que tu me deste teu coração. O céu estava azul em festa, pois era a noite de São João, havia balões no ar. Só de baião no salão, e no terreiro teu olhar incendiou meu coração. E no terreiro teu olhar incendiou meu coração. A fogueira tá queimando, em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa, pé nesse salão. A fogueira tá queimando, em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa. Dança Jardim com Isabel, Luiz com Iainá. Dança Jardim com Raquel, e eu com Sinhar. Traz a cachaça, mané. Eu quero ver, quero ver, pai a voar. Dança Jardim com Isabel. Dança Jardim com Raquel, e eu com Sinhar. Traz a cachaça. Eu quero ver, quero ver, pai a voar. Traz a cachaça, mané. Eu quero ver, quero ver, pai a voar. Onde eu sonhei, que tava em Moscou, dançando pagode rosto, na boate em Cossaco. Tava em Moscou, dançando pagode rosto, na boate em Cossaco. Mas parecia até o freio, naquele cai ou não cai. E até o freio, que ele vai ou não vai. Mas parecia até o freio, naquele cai ou não vai. Vem cá, Cossaco. Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco. Vem cá, Cossaco. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco. Cossaco dança do Cossaco. Cossaco dança do Cossaco, não fica Cossaco. Cossaco dança do Cossaco, não fica Cossaco. Cossaco dança do Cossaco, não fica Cossaco dança do Cossaco. Cossaco dança do Cossaco. Cossaco dança do Cossaco, não fica Cossaco dança do Cossaco. Cossaco dança do Cossaco dança do Cossaco. Cossaco dança do Cossaco dança do Cossaco. Cossaco dança do 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 Cossaco dança Onde o pedeiro ia se animar Tomar uma joelada com E olhar pra Maria do Joar Porque tinha uma vendida no canto da rua Ia se animar Tomar uma picada com a moa sada E olhar pra Maria do Joar Capeste de cavalo e rabichola Tem pra ver quem quer comprar Marinha, rapadura, gaviola Tem pra ver quem quer comprar Tem pavio de candilheiros, tem panela de barro Na menina e vou-me embora Eu tenho que voltar, chuchá No meu rostado que nem boi de carro A pagata de arraste não quer me levar Porque tem um sufoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem jeca de pôr, não fazendo renda E o ronco do bolo e sem parar É de cozinha fazendo renda E o ronco do bolo e sem parar Ronco do bolo e sem parar E acabou É uma pena, não é mesmo? Mas foi bom demais, vai negar? Na próxima semana a gente volta com o trio composto por Luiz José, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro Pra fazer um novo Brasil Encanto só pra vocês E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, comentários e seguir tudo da TVDD Pelas nossas redes sociais e pelo canal do YouTube Até a próxima semana, galera Falou Onde eu sonhei Onde eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagode rosto Na boate em Cossaco Mas parecia até o freio Naquele cai ou não cai E até o freio Que ele vai ou não vai Mas parecia até o freio Mas parecia até o freio Mas parecia até o freio